O que é o doidão ali? O que é o doidão ali? O que é o doido? 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 Bora, desliga o carro aí. Desce! Sai do carro para a minha cabeça, vai! Vila de cóssemo! Larga a cerveja, vai! Rodas de águia, o creme passa mal! Bota a mão na cabeça, vai! Levanta aí, senhor! Levanta! Bota a mão na cabeça! Sai do lado! Sai do lado! Sai do lado! Isso aí é o que? Celular? É para cortar a cabeça! Tesoura! Tá com faca aí, irmão? Não, não! Arma? Não! Vai lá para o outro lado! Vai lá para o outro lado! Vai lá para o outro lado! Vai lá para o outro lado dos dois! Ok, ok! O meu registro aqui! Vai lá para o outro lado dos dois! O que você está fazendo com isso aí? Ou não? O que você está fazendo com isso aí? Um facão desse tamanho no meio da rua, é isso que eu estou te perguntando, Jô, entendeu? O que que você estava fazendo com isso aqui? Responde minha pergunta Me dê explicações a respeito do ponto desse facão aqui, da autoridade Isso aí é só autodefesa, entendeu? Autodefesa, né? É pra sua defesa que você está com guerra, irmão? Os caras já tem cara de te matar, você tem passagem por quê? Tem um porte de arma, trato de droga O que mais? Vamos puxar aí pro senhor, né? O que mais que você tem além desse porte aí? Tesouro e dois, né? Tesouro e facão Agora aonde, velho? Lá na cidade de nós Qual que é a quadra? Lá na cidade de nós Tu tá na condicional, na provisória, qual que é a tua condição pra justiça, irmão? Hã? Vou te falar uma parada pra você aqui, irmão Você tá ouvindo ele falar pra você? Eu tô tratando você com educação, entendeu? Só que eu vou te tratar com educação se você merecer ser tratado com educação Senão o bagulho vai ficar louco pra cima de você Você tá entendendo, velho? Aqui é G-top, irmão Então você para de ser deselegante, mal-educado e começa a trocar ideia com o Nico, se ligou? Bora pra ele ir Lá, lá pro cubículo lá, vai Vou trocar ideia com o tio aqui, na moral Ô, ô, você tá doido, velho? Não vou nem te colocar lá no cubículo, não Só quero trocar ideia com o tio aqui Pra eu entender as suas motivações Que você tá com esse negócio Se você saiu da clínica de recuperação, eu vou pra lá de novo Se você passar lá, você vai ser liberado Eu vou liberar aqui no local Você entendeu, velho? Sai, consegue sair por aí? Vai, 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 vai Que conversa direito, conversa nenhum Tá ouvindo, mano? Porque aqui não tem moleque, não É isso Vai fazer, você tá com seus documentos aí, mano? Vai só começar a te dominar assim, muito mais Desculpa, eu já fiz Tá onde? Já fez essa daí, já Vai voltar pro galpão, né? Ele falou que tava na clínica de recuperação enterrada, é isso? Lá, lá, rapaz, senhor Então, tem como o senhor me deixar lá, então? Lá na clínica de recuperação Viatura não é Uber, não, irmão Corte rápido Faca É tramontina Mas vou fazer teu procedimento aqui Você entra lá dentro do baú aí Vai parar lá na frente Lá, lá, pra defender os grupos Isso Corre atrás da sua recuperação Sai da vida louca Que isso aí não dá futuro pra ninguém, não Vou fazer um termo circunstanciado aqui Do porte de arma branca Vou te liberar, você pega um ônibus E você... Eu tenho uma tesoura na sua alfaiate, entendeu, senhor? Isso é um alfaiate Pedreiro também, né? Tem martelo ali Tem uma tesoura na cintura, hein? Tô ligado pra quê que é essa tesoura aí A tesoura juntamente com o patrão vai ser a pedido Você vai assinar o termo circunstanciado e eu vou te liberar Você entra no baú e vai lá pro seu tempo Qualquer teu telefone lá, sabe? Não tem um telefone não, senhor Já roubado Tem que ter um telefone pra te liberar aqui, velho Você vai ter que desligar com a gente na terra do lugar O número pode ser da sua mãe, da sua mãe A alma do mundo da minha mãe deixa eu lembrar 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15 14 15 15 15 16 16 16 17 16 17 18 19 20 23 Você mora com seus pais, mano? Eu moro lá rapidinho, não pode morar, porque eu só ando bem Mas sua família não está querendo você em casa lá? Isso, mas o paquinho do dia que está na sala A droga só afasta até a família da gente Vique lá, se recupere, volte para a sociedade recuperar Você viveu uma vida escravo da droga, meu irmão? E a autoridade? Eu já estava trabalhando até lá, não assumindo o bom E você saiu do tranco? Parou de trabalhar? Parei, pai, eu pedi um tempo, aí fui beber de punga Zero três, olha lá Você falou que está voltando para a clínica hoje E essa clínica você vai e volta quando você quer, mano? Não Não funciona Assim, não É só quando... Ou o teu endereço atual? Ou então o endereço lá que você está atual? Uma hora de rua Qual o endereço da sua? O outro endereço da sua? O outro endereço da sua? O outro endereço da sua? É só quando o que você está tratando? Está finalizando aí? Não O outro endereço? O outro endereço da sua? O outro endereço da sua? É só hoje o candidato finalista É dobrado 26, conjunto E, casa P Tá no grupo É aprazar, né, Zé Boutrinho? Aprazar? Aprazar Essa aqui vai ser na... Aprazar, a audiência é aprazar Esse eu acho que vai ser dia 24, vai, né? Não, pô, essas boas aí não tem data não, mano Sooo Pra tirar foto, não, né? Com ele? Eu quero só a tesoura, só o pessoal afaiado, entendeu? Pode ir lá, mano, tem que a gente devolver a tesoura não Depois que tu vê outra aí, marca pra frente Bora, Zaro Espera aí que eu vou te devolver já, rapidão Bom, 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 bom Vou, bom, bom, bom Eu vou uma patrícula de recuperação A longa adoro Tem que ver um senhor, então, eu vou... Com outro lugar que você também desnova O que você tem, desse projecto a gente tem em Gunajý? Não, a gente vai lá, vai, vai, b There? Tá na sua mão a nota Tá na frente, fica muito ruim Tá na porta, não, aqui tá tão bem Se você não vai descer por nós macho não, a gente vai lá pra sul, sabe? Se só alguém desce pra... Pra aqui, né? Tá bom A gente vai aguentar com você Deixa eu pegar aquela via, aquela de 12, maluco Eu tô aqui, vai fechar tudo Ele não vai fugir não, porque ele tá com ela, se ele tiver Ele não vai fugir não vai Para aí mano, vamos! Para a moto, para a moto É esse mão na cabeça e atrás da moto, vai! Não tiro o capacítio, mão na cabeça e atrás da moto Bateu a cor da moto, viu? Cinza Bateu a cor da moto, viu? Cinza Tá na cara, tá, tá na cara A gente vai trocar, né? É, você, vai trocar... Tá vendo? Bota a mão pra trás Bota a mão pra trás Pega a moto aí Tudo bom? O senhor falou que o senhor trabalha? O senhor trabalha aonde? Aquele que o senhor tá no mercado, deixa eu te comprar Deitado aí na tua coisa Deixa eu te falar Essa moto tá no teu nome? Sim, senhor Certeza? O pessoal falou, fez uma denúncia falando Que tem uma moto cinza clonada Rodando ali pela proximidade E a tua bateu Com as características Tu comprou, tá no teu nome mesmo? Comprou na loja, não comprou de terceiros não? Essa moto tá todo mundo não, senhor Tem documento, tem coisa Acabou de sair do trabalho Tá tranquilo, né? Então, vamos averiguar o chassi Vamos averiguar tudo, é tudo tranquilo Tá liberado Tem passagem pela polícia? Graças a Deus, ela tá hoje não É? Tá, isso não Que coisa boa Ela também trabalha lá pela camisa, né? Tá legal, eu trabalho lá Ah, então Sua esposa? Não, fechou Tá com o documento dela aí ou tá online? Tá com o documento dela aí? Fez algumas modificações, né? Botou o farol aqui Milha 52860 Fala Steve, estamos aqui perto da UPA Estamos aqui abordando a moto Nas características Falou Pegou aí o documento? Motor Motor Peraí que eu vou puxar Qual é o chassi que tá aí, 01? 52860 2860 Final Peraí que eu vou puxar Pra ver o motor Bateu? Motor 28.3 28.3 Motor E o chassi? Ah, tá aqui 28.60 E o motor Bateu 28.63, né? Bateu Tá no pezinho Tá no pezinho Vou colocar Tá no nome dele tudo certinho Motor bateu O chassi bateu Averiguado e nada constatado Porém, eu espero que o senhor O senhor é trabalhador Mas tem que andar Normal, trabalhador Escantado Vai dar pra que é preço Trabalhador Escantado Tranquilo? Você não pode ir lá Tá aí? Pode Tá perto O baú Pera fora Aí, ó Parece que o senhor tá meio puto Parece que o senhor tá meio puto A gente pode mudar de ideia Entendeu? Isso é uma concessão privativa nossa Como a gente viu que o senhor é trabalhador Nós estamos liberando Se fosse qualquer outra pessoa Nós nunca tínhamos essa mesma consequência Obrigado, senhor Pois é Obrigado, moço Boa sorte Nada Um boladinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí